Tô assim, minha pelada. Ele ganha poder através dos seguidores dele, então é literal agora, o número de inscritos, a pessoa que conhece ele e tal, os seguidores dele, porque ele ganha poder. Olha lá, o cara tá foda agora, funcionou. É, o cara tá muito mais forte agora, comparado ao começo. Então funciona, quanto mais inscrito ele tiver no canal dele, mais forte ele fica, que conceito. Você ajudou ele a virar um streamer, empresta o equipamento e tudo mais, e ele que tá te devendo. Vem até uma situação na leprada atrás, que porra é louca. Eu queria ter uma operação, vamos lá. Fez todos os planos e tal, pra, no caso não chamar a atenção, entrar de surdina lá. Aí, o cara já chega e explodiu a porta da frente. Muito doido. Mas tá bem legal ali, não tô gostando cada vez mais. O primeiro episódio não me disse tanto, mas depois do 2 e o 3 também, tô gostando cada vez mais dele. Tá bem legal. O Maop foi muito humanizado pra mim, sofrendo em Dark Souls. Não tem como não, ele já jogou. Sabe? No caso como é, aí passaram muito bem isso. Não tem como não, ele já jogou.